Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, capitão caverna, trazendo aí mais um vídeo muito bacana, ou não né, vocês decidem aí. Galera, antes de tudo, antes de eu começar o glitch, quero dar um recado em relação a isso aqui. Galera, é um glitch que já funcionou um tempo atrás, está de volta também, já tem aí umas duas semanas, tá? Para quem gosta de fazer o Mergebene solo, né, de desconectar a internet ou suspender o aplicativo, o conselho é, não faça esse glitch. Por que, caverna? Porque, galera, é o glitch da gente estar vendendo o RH8 por 904 mil dólares, em algumas contas, em outras 800 e pouco, tá? E isso se torna um ciclo vicioso, e a gente acaba caindo no limite diário, e aí você não tem mais a opção de fazer o Mergebene. Por que eu estou trazendo esse glitch agora? Porque, antes, galera, eu fiquei um pouco receioso, até mesmo por causa, né, de soltar o glitch, e dar algum problema aí no glitch do Merger, que é prioridade, né, não para fazer grana. Mas, como a DLC está próxima, muita gente precisando de grana, chegando agora no GTA, é uma alternativa, tá? Não aconselho, mas é uma alternativa. Por que? Galera, quem tem a Arena War, quem tem grana para comprar a Arena War, não vai fazer esse glitch de vender um carro aí de 900 mil dólares, né? Tem melhores opções, como duplicar um Wifi, né, por quase 2 milhões de dólares a cópia, então eu acho muito mais vantajoso. Mas, com todos os percalços que existem aí no jogo, tá, galera? Resolvi trazer também, mas é uma opção muito pequena, tá, galera? Eu não aconselharia a fazer esse glitch aqui, mas vou mostrar assim mesmo, ok? Já que amanhã é dia de atualização. Bom, galera, vamos precisar da Arena, obviamente, os mecânicos aí, principalmente o da Bênis, ok? Vamos precisar ter o RC Bandito, não precisa ser mod, tá, pode ser comum, tá? Não tem problema, o glitch vai funcionar do mesmo modo para o Xbox One e para o PS4, tá? Precisamos ter aí o RH8, que a gente vai estar vendendo um veículo gratuito, tá? E aí é o seguinte, galera, prestem atenção, tá? Vamos lá, vamos passo a passo, tá? A gente vai precisar do modo de mira diferente também, ok? E a minha restauração eu deixei dentro do meu motoclube, na sede do motoclube. Vou forçar o save, clicando no traje. Esperei ali a bolinha laranja carregar para a gente estar fazendo o glitch aqui. Agora sim, a gente pode ir até o nosso RC Bandito, tá? Para quem é do PS4 ou Xbox One, podem também aí suspender o aplicativo que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Como é de costume meu mesmo, eu vou desconectar a internet. Então eu aperto o PS, venho em configurações, rede, botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, tá? Coloco setinha da direita no RC Bandito, o mecânico vai falar alguma coisa e aí botão PS duas vezes para a gente estar desconectando, tá? Confirme aí o alerta para quem é do Xbox, vai suspender, tá ok? Mas também serve para o PS4 aí. A gente vai ser mandado, né? Depois que a gente reconecta a internet lá para o modo história. Chegando lá, a gente faz novamente aí uma sessão de convite e vamos retornar aí. É só mais uma opção, tá? Eu não iria trazer o glitch, tá galera? Mas como amanhã é dia de atualização, provavelmente que esse glitch vá sair, até porque tem, talvez tenha aí um ADLC aí, né? Da independência, né? Estamos esperando isso aí. Provavelmente muitos glitches aí vão cair, ok? Então já restaurei aqui no meu motoclube, tá? Já tenho uma MK2 aqui, tá? E vamos diretamente lá para a Arena War. Insanamente. Forte abraço aí para o Jason GTA, tá? E também para o Pablo Manin. Exatamente, todos ligados aqui no canal do Capitão Caverna. E obrigado aí pela preferência aí, pelo prestígio aí. Bom galera, já aqui dentro da nossa Arena War, o sistema é o mesmo, né? A gente está fazendo o Mergezinho, tá galera? Vamos entrar dentro do nosso RH8. Ok? Vamos colocar a setinha da direita. O veículo tem que ficar aqui na vaga dele, olha só. Ok? Vamos vender o veículo, olha lá. Zero de dólares, tá galera? Vamos clicar para vender, olha lá. Zero de dólares, tá? Clico para vender aqui. E aí eu vou tomar a tela preta infinita. Sem correria, a gente vai desbugar. Seguindo qualquer jogador que esteja jogando com um modo de mira diferente do nosso aí. Ok? Então procurem qualquer jogador. Vá na comunidade do Capitão. Vamos lá, que já somos mais de 19.200 membros aqui. Clique aí aleatoriamente mesmo, tá? Clica. Espere o alerta. Aqui no primeiro alerta, para saber se ele está com o mesmo modo de mira, a gente volta nele lá. Ok? Clico nele novamente, deu o modo de mira e eu cancelo. Ok? Coloco setinha da direita agora para entrar na oficina. O carro vai ficar bugado ali em alguns segundos ali na porta. E aqui a gente vai aguardar ele entrar. Veja meu dinheiro lá, galera. Eu tenho um pouco mais de 997 mil na mão. Tá? Olha só. Vamos clicar aqui para fazer a melhoria da Bênis. Clico para fazer a melhoria. Olha só. 904 mil é o que a gente vai ganhar. Vou clicar mais uma vez e vou ficar nesse esquema aqui, me perguntando se eu tenho certeza. Tá? Então, a gente aguarda aqui de 10, 12 segundos. E aí a gente vai cancelar com bolinha ou B, para quem é do Xbox, vamos clicar para sair da oficina. Tá, galera? Mais uma vez, repito. Não aconselho fazer esse glitch para quem faz o Merge Bênis aí, que vai perder a chance, tá, galera? E possivelmente cair no limite diário. Cancelo e saio da oficina. Tá, galera? Olha lá em cima, 904 mil dólares. Se vocês forem vender mais de um veículo, tá, galera? Vendam de um a dois a três veículos, no máximo, no intervalo de uma hora e meia a duas horas aí. Like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e tomem muito cuidado, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!